Será assim o sonho pra mim, quando eu não te vejo? Eu penso em você desde o amanhecer, até quando eu me tento Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, a gente dançar, a gente não se cansa De ser criança, a gente brincar, na nossa velha infância Seus olhos preparam, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sinto e nunca me sinto só Será assim o sonho pra mim, quando eu te cheio de beijos Eu penso em você desde o amanhecer, até quando eu me tento Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, a gente dançar, a gente não se cansa De ser criança, a gente brincar, na nossa velha infância Seus olhos declaram, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sinto e nunca me sinto só Será assim o sonho pra mim, quando eu não te vejo Eu penso em você desde o amanhecer, até quando eu me tento Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Eu gosto de ser feliz contigo, meu lugar aqui é o meu amor Eu gosto de ser feliz contigo, 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 meu amor Amém.